Eu vou te ensinar a mudar de vida com apenas 10 reais. Altino Júnior dominando o dinheiro com dicas práticas pra vocês. Sabe qual que é o nosso maior problema? Nosso maior problema é o seguinte. Minha doença. Nosso maior problema é minha dívida. Nosso maior problema é minhas contas. Não é seu. Livre-se disso. Essa mentalidade aí só traz coisas ruins pra sua vida. Como que 10 reais vai melhorar sua vida e vai fazer você mudar de vida? Próximo salário que você receber, você vai tirar 10 reais. Isso, 10 reais somente. Tirou esse dinheiro, você vai abrir uma conta e colocar esse dinheiro separado nessa conta. Pode ser até uma conta poupança. Não tem problema. Mas esses 10 reais, você não pode deixar misturado com os outros valores. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando receber, tirar 10 reais e guardar numa conta poupança. Com isso, você vai estar mudando a sua mentalidade. Você vai virar uma chavinha e vai passar a ter uma mentalidade de investidor. Primeira coisa que você faz, no outro mês, receber o salário, você vai guardar mais 10 reais. Então, você não vai ter mais minhas contas, agora você vai ter meus investimentos. Você vai deixar de ser um devedor. Você vai começar a ser um investidor. Então, comece pequeno e pense grande. Pense alto. Com apenas 10 reais, você pode mudar de vida. Para receber mais dicas, para saber mais detalhes sobre esse método, você vai clicar no link aqui embaixo na descrição, vai te direcionar para o site, você vai deixar o seu nome, você deixa o seu e-mail e coloca eu quero ficar rico, quero me tornar investidor. Eu vou te mandar mais dicas com conteúdo como estes e para você saber como ter uma mentalidade bilionária. Vamos dominar o dinheiro. Altino Júnior. Mas só mais uma coisa, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que têm a mentalidade pobre, que não guarda dinheiro, que não são investidoras, que ficam só reclamando e falando minha doença, meu trabalho é ruim, tudo é ruim. Compartilhe esse vídeo, porque se você mudar a vida de uma pessoa, você já está fazendo a sua parte. Eu faço a minha e você faz a sua. Altino Júnior, dominando o dinheiro.